Que dificuldade, velho, eu tô ficando cansado de ir atrás desse tonto, velho. Cansado já. O que leva dois tontos ir atrás de outro tonto? Tá pior que Osama Bin Laden. E hoje estamos aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, em Vitória. Olha essa pista aqui, foi o José da Silva Albuquerque que mandou essa foto. Antônio Nunes dentro de um shopping, que em Vitória, no Espírito Santo... O cara não tira a pergunta maior? Não, é a mesma, ele só tem essa. Isso é um imundo. Por que ele não troca isso? Daqui a pouco vamos mandar foto dentro do Himalaia, nós vamos ter que ir para o Himalaia atrás desse cidadão. Diretamente de Vitória, veja o que bola aqui, procurando Antônio Nunes. Você vende catavento ou algodão doce, irmão? Os dois. Os dois? Qual que é o mais barato? Mesmos preços. Mesmos preços? Mesmos preços. E quanto custa o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Mas quanto que custa o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. Na praia, quando você está tomando um sol, você costuma vender algodão doce por quanto? Dois real. Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Gale-se, 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 você me deixa louco. Olha só quem tá aqui na praia, rapaz. Quem é o ativo e quem é o passivo? Eu sou ativo. Eu sou passivo de jogar frescobol. Você joga? Frescobol? Frescobol, né? Eu preciso de um companheiro. Ele sempre pediu pra ser passivo. Ele gosta que bate forte. É mesmo? Já fico olhando aqui, você tá percebendo, né? Bem-vindo aqui na Praiana. Bem-vindo aqui na Praiana. Eu preciso de um companheiro. Eu assumo e falo assim, pai, eu sou baitono. Pai, o repórter é baitono. Antônio Nunes. E hoje, o Antônio Nunes Games especial. Sensacional. Dá uma ligada. Especial com a mulherada de Vitória. Ei, beleza, hein? Isadora. Marcelo. Amanda. Bruna. Roberta. Cara, ela é branquinha. Ela vai se lascar muito mais, velho. A regra do Antônio Nunes Games é muito clara. Nós temos três rodadas. Nós temos três rodadas. Nós temos três rodadas. Quem quiser sair no início da outra rodada, pede pra sair. Pede a regra. Tem que ser com a mão cheia. Não é porque vocês são mulheres que eles vão ficar regando. Dois, um... Antônio Nunes. Nossa. Já arregaçou, ó. Agora. Agora? Você desconta nela. Antônio Nunes. Olha a marca dela aqui. Mostra aqui, ó. Fraco? Fraco. Antônio Nunes. Antônio Nunes. Ai, meu Deus. Ai! Ai, doeu em mim. Nossa, velho. É uma mulher ignorante, velho. Ah, eu não vou mais usar só. Não tem que ter dó, não. Tá com medo? Nada. É isso. Antônio Nunes. Foi leve? Foi não. Antônio Nunes. Não, não. Fez errado. Amanda, vai sentar, vai. Vai sentar. Você não usou nenhum... Vai sentar. Vai lá, vai lá. Vai sentar. Decepcionou a classe. Papelão, velho. O resultado da primeira rodada. Olha essa aqui. Olha essa coroa. Vem guiar, pô. Olha o dedinho, olha o dedinho aqui. Foi fraco. Olha a banquinha, coitadinha, velho. Ih, bola, a gente não tá em Cancun, mas olha só. Não, pelo amor, o que é isso, velho? Olha que mulherada, que vitória. Vocês são daqui e são da onde? Sou daqui mesmo. Já beijaram algum homem hoje, não? Não. Nunca? Nunca. Nunca? Nunca. É tudo entre mulher mesmo? Não. Como você chama, filha? Moriane. Moriane? Não, não, bola, vambora. Ô, deixa a Claudiane certa, meu. Bola, olha ali, olha que azeito não, bola. Azeito não, você foi bacana, aquela empada inteira, irmão. O que é aquele negócio aí? Só perguntar pra você, aquela... Como é que você chama, que você falou, eu esqueci? Sailândia. Sailândia? O que é o seu nome? Sailândia. Ah, vai dormir, meu. Mas será que é uma coisa da região? Nós conhecemos a Claudiane agora ali. O nome de uma cidade no Maranhão. Cidade, nome de uma pessoa. Você acha que eu vou chamar São José do Rio Preto? Não dá, né? Antônio Nunes! Começando agora a segunda rodada. Quem vai arregar? Quem pede pra sair? Mais alguém vai sair? Vai sair? Amanda, também? Agora ficou os três machos, agora sim. Vamos lá. Antônio Nunes! Caraca, velho, meu. Antônio Nunes! Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá queimando só um pouquinho, só. Ela não tomou nenhuma até agora. Você arrepia, hein, mano? Antônio Nunes! Ai! Ai! Meu Deus do céu! Doeu, né? Doeu. Daqui a pouco a gente vai saber quem pede pra sair. Olha a véio, meu. Olha o arregaço, irmão. Posso falar? Vai ter que usar muita maquiagem aqui, viu? A moeirada de Vitória é macho, irmão. Tô sentindo que é macho. Às vezes, uma mulher quer ver o homem ser um homem. Você tem que pôr um pouco, você tem que ficar um pouco feio. Oh, Deus do céu, pêta-me! Antônio Nunes! Olha o que tem no meio da praia. Mas não aguenta, filho. Não aguenta, irmão. Não aguenta. Você vai. Vai lá, pula aqui, caramba. Vem, boleto. E aí, filha da p***. Vamos me dar, filha da p***. Vai quebrar essa merda. Olha a cara dele. Verdade, verdade, verdade. O que foi, cara? O que foi, cara? Desculpa. Peraí, vem cá, vem cá. É sério, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi, bola? Você deu na costela que eu quebrei, velho. Sério? Desculpa. Desculpa, bola. Você consegue sair daí? Você deu uma p*** ajoelhada na costela que eu quebrei, velho. Sério, é mesmo que você tá zoando comigo? Sim, senhor. Levanta aí, desculpa aí. Você zoou um segundo. Achamos aqui, ó, um cara meio fraquinho. Olha o bracinho dele, um cara tranquilo, leve. Ele guardou um coco dentro do braço. Porra, olha o tamanho do braço do homem, velho. Um braço de ferro, o boi dele é braço seco com ele. Não, 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 não. Bras de ferro. Não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Arregou? Arregou. Não, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Ele é frouxo. Vambora, vai. Para de ser frouxo. Qual é a tua, cara? Não tô te entendendo. Corta. O repórter Vesgo arregou. Não arreguei não. Então vai. Eu vou no bracinho, eu vou. E... Chamou você de fraco, irmão. Tá cem reais aqui, eu vou. Cem reais? Pera aí. Se você fizer eu perder cem reais, eu mato você. Três, dois, um, vai. Vitória do Vesgo. Caramba, bicho. O cara é bom nisso. Que papelão, papai. Chega, cadê o cenzão? Já me devolveu. É meu. Que deu, é meu. Ganhei cenzão, dá aí. Não sei que eu me meto, nem se na perdi cem pau. Ai, vou tomar cerveja agora. E é o seguinte, terceira rodada e última. Pede pra sair ou pede pra ficar? Lógico que eu vou ficar. Pede pra sair? Não. Pede pra sair? Vou sair. Um da mole. Mandou bem, dá lá a voltinha. Preparadas? Roberta e Isadora. Vai lá, Isadora. Grita forte e senta a porrada, vai. Agora, não, não. Vai, vai, não. Tá c******. Você gosta de ver os outros sofrerem, né? Adoro. Chama. Vai sangrar, gente. Nossa, velho, meu. Antônia, Nuna. E aí? E aí, o quê? Ai, meu Deus do céu. Roberta. Alma, dei mal, alma, dei mal. Tá fraco? Muito fraco. Quer mais uma? Vai mais uma, então. Mais uma? Para. Pode apanhar, velho. Antônia, Nuna. Errou de novo. Pede pra sair ou pede pra ficar? Eu fico. Pede pra sair? Eu vou sair porque eu não quero ficar mais. Aê, ganhou! Campeão! Aê, o que vai comemorar? Aê!